A risada do palhação do mal é assim ó A verdinha furiosa de Teresina Bancadão, super reggae Bancadão, super reggae Ela gosta do palhaço, ela gosta do filé Ela gosta do palhaço, ela gosta do filé Bancadão, super reggae Bancadão, super reggae Ela gosta de vilão, quer sentar na minha peça Toma gorgada com tudo, destravo e destravo na sua tereca Toma gorgada com tudo, destravo e destravo na sua tereca Essa é a sequência única da cidade Bambam, bancadão, super reggae É o palhaço, é o palhaço É o abridor de lata que gosta até brindar É o palhaço, é o palhaço Elas vêm pro motel e vacilão vai pro buraco É o palhaço, é o palhaço É o palhaço, é o palhaço Tá com a porta o trinta e vai fazer um arregaço É o palhaço, é o palhaço É o abridor de lata que gosta até brindar É o palhaço, é o palhaço Elas vêm pro motel e vacilão vai pro buraco É o palhaço, é o palhaço Essa é a sequência única da cidade Bambam, bancadão, super reggae É a verdinha furiosa de Terezinha Na minha peça Toma a gocada com tudo Destravo, destravo na sua tereca Toma a gocada com tudo Destravo, destravo na tua tereca Dançando no clima da melhor sequência Bambam, bancadão, super reggae Ela gosta de vilão Quer sentar na minha peça Toma a gocada com tudo Destravo, destravo na sua tereca Toma a gocada com tudo Destravo, destravo na tua tereca Toma a gocada com tudo Gatinho, destravo na tua tereca Ela gosta do palhaço Ela gosta do vilão Equipe Super Reg Teresina Piauí